Fala piloto, bem-vindo a MotoGarage, estamos aqui no stand da Yamaha com o superlançamento Teneré, a T7, a tão aguardada T7. Aguardamos o ano passado, mas a Yamaha segurou para esse ano, cara, uma moto aí que estava todo mundo pedindo. Ela tem a mesma base, o motor da MT07, uma moto que gera 73 cavalos e olha essa suspensão, é uma moto que você olha para ela, você vê que vai ser uma moto muito divertida de rodar. O painel dela aqui na vertical, você tem uma posição de pilotagem um pouco melhor, ela tem 88 centímetros, vou subir nela aqui. Cara, olha como é que você encaixa aqui no tank. Esse painel justamente ele é na vertical porque você fica mais em pé em cima da moto, então você fica aqui pilotando e você consegue fazer essa visão aqui, você olha para o painel com mais facilidade do que ele fosse na horizontal. Ela já vem preparada para a trilha, pneu 5050, tanto na dianteira, aro 17, aqui provavelmente deve ser aro 21. A moto está muito espetacular, só que a Yamaha falou que só vai a pré-venda dela só em 2025. Então vamos ter que aguardar, a Yamaha ainda não comentou o preço, mas eu acredito que ela vim na casa aí de seus 70 a 80 mil, vamos ver. Vamos guardar o que a Yamaha vai trazer em relação ao preço. Essa versão aqui é com paralama baixo, vamos lá no paralama alto, chega aí. Esse modelo aqui já é com paralama um pouco mais alto, porque é uma linha, uma proposta mais off-road, aquele modelo mais trail, cara, protetor de mão, olha esse protetor de carga, cara, a moto já está muito equipada para você fazer seu off. Yamaha, a gente estava pedindo isso já faz tempo. O que você achou dessa moto? Deixa nos seus comentários, segue a gente, até a próxima, forte abraço!